5, 4, 3, 2, 1, bora, 150, esquerda 2, 40, direita 5 a fundo, 40, para esquerda 5, com direita 3, 60, 3, 60, direita 4, com esquerda 3, 100, esquerda 3, 100, direita 2, 30, esquerda 3 mais 20, 3 mais 20, para esquerda 5 a fundo, 40, esquerda 4, 40, esquerda 4, 20, para direita 5 a fundo, abre, Para a direita 5, afundo 30. Para a esquerda 5, longa, afundo 80. Para a esquerda 4, longa, fecha-feira em 150. 150. Para a esquerda 2, 40. Para a esquerda 2, 40. Para a direita 5, afundo 40. Para a esquerda 5. Para a direita 3, 60. 60. Para a direita 4, com a esquerda 3, 100. Para a esquerda 3, 100. Para a direita 2, 30. Para a esquerda 3, mais 20. Para a esquerda 5, afundo 40. Para a esquerda 4, 40. Para a esquerda 4, 20. Para a direita 5, afundo abre. Para a direita 5, afundo 30. Com a esquerda 5, longa, afundo 80. Para a esquerda 4, longa, fecha-feira em 150. Para a esquerda 2, 40. Lá embaixo. Para a esquerda 2, 40. Para a direita 5, afundo 40. Para a esquerda 5, com a direita 3, 60. 3, 60. Para a direita 4, com a esquerda 3, 100. Para a direita 5, 100. Para a esquerda 3, 100. Para a direita 2, 30. Para a esquerda 3, mais 20. Para a esquerda 5, afundo 40. Para a esquerda 4, 40. Para a esquerda 4, 20. Para a direita 5, afundo abre. para a direita 5 a fundo 30 para a esquerda 5 longa a fundo 80 para a meta vale gás 2.27